Vamos todos cantar de coração Norte e sul, norte e sul deste prazer Tua estrela na terra a brilhar ilumina o mar No atletismo és um braço, no reino és imortal No futebol és um traço de união Brasil-Portugal No atletismo és um braço, no reino és imortal No futebol és um traço de união Brasil-Portugal Vamos todos cantar de coração A cruz de mal é o meu cantão Tu tens o nome do herói do português Vasco da gama, tua fama se se fez Tua imensa torcida é bem feliz Norte e sul, norte e sul deste prazer Tua estrela na terra a brilhar ilumina o mar No atletismo és um braço, no reino és imortal No futebol és um traço de união Brasil-Portugal No atletismo és um braço, no reino és imortal No futebol és um traço de união Brasil-Portugal No futebol és um traço de união Brasil-Portugal No futebol és um traço de união Brasil-Portugal Lá para trás Lá para trás Vamos todos cantar de coração A fonte mal é o meu pendão O teu nome é o anjo português Basta da rua, a tua fama se fez A imensa torcida é bem feliz Norte-Sul, Norte-Sul, esse país Tua estrela na terra brilha Ilumina o mar No ar, frentinho, é de um braço No remo, é de um mortal No futebol, é de um traço E o lião, Brasil, Portugal No ar, frentinho, é de um braço No remo, é de um mortal No futebol, é de um traço E o lião, Brasil, Portugal No futebol, é de um traço E o lião, Brasil, Portugal Alô, 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 rapê Vamos todos cantar de coração A fonte mal é o meu pendão Tu tens o nome do herói, do português Basta da rua, a tua fama se fez A imensa torcida é bem feliz Norte-Sul, Norte-Sul, esse país Tua estrela na terra brilha Ilumina o mar No ar, frentinho, é de um braço No remo, é de um mortal No futebol, é de um traço De união, Brasil, Portugal No atletismo, é de um braço No remo, é de um mortal No futebol, é de um traço De união, Brasil, Portugal No futebol, é de um traço De união, Brasil, Portugal No futebol, é de um traço Eu sou o seu, eu sou o seu Eu sou o Vasco da Gama Aí Felipe, cortou pra bater pro gol A baladizinha do Irineu Vai tentar reaproveitar que o Ramon Botou na frente, pênalti Pênalti do Thiago Garça no relógio Sobra pra Zanata, pode marcar Ajetou, invade pela direita Demorou O Ramon ia fazer a jogada E apagou na frente Atenção Sensacional Chegou o Vestido do Thiago Garça O Arthur não teve dúvidas Apontou ali pra Marco do Pênalti E vai passar o cartão Parece pro Leandrão ali Olha só a rodada Alô, Turcida Varcaína Aqui é Roberto de Ramírez Vamos cantar juntos Vamos todos cantar de coração A cruz de Malta é o meu pendão Tu tens o nome do heróico português Vasco da Gama, tua prima se se fez Tua imensa torcida é bem feliz Norte e sul, norte e sul deste país Tua estrela na terra brilha ilumina o mar No atletismo é um braço No remo és imortal No futebol és um traço De união Brasil-Portugal No atletismo és um braço No remo és imortal No futebol és um traço De união Brasil-Portugal No março No março No março No março tookes Vamos todos cantar de coração, a voz de Malta é o meu pendão Tu tens o nome do heróico português, mas tu dá grama a tua fama assim se fez Tu imensa torcida é bem feliz, norte e sul, norte e sul deste país Tua estrela na terra brilhar e o rio no mar No atletismo és o braço, no rimo és imortal No futebol és o braço de União Brasil-Portugal No atletismo és o braço, no rimo és imortal No futebol és o braço de União Brasil-Portugal Então, é o trem, 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 bala da colina É o trem, 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 bala da colina São, 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 são Januário é o território, a colina é nossa casa O Vascão tá envolvente, esse é o bonde, o trem, bala, o elenco tá formado Só jogador astro, o Ramon, o Bernardo e o Felipe Basto É o parceiro Dedé e o meu mano Adeluis O Felipe maestro pra deixar geral feliz O Elton, o Jefferson, vamos na marcação Fagner na lateral, esse time é a seleção Levanta a pau Tu vai pra cima, é o trem, bala da colina Vai pra cima, é o trem, bala da colina Vai pra cima, é o trem, bala da colina Vai pra cima, é o trem, bala da colina Então, u, pula, e, deixa o caldeirão ferver Não para U, pula, e, deixa o caldeirão ferver Não para É o trem, bala da colina Então, u, vai pra cima Vai pra cima, u, vai pra cima É o trem, bala da colina São, 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 já no ar é o território A colina é nossa casa O Vasco tá envolvente, esse é o bonde O trem, bala, o elenco tá formado Só jogador astro, o Ramon, o Bernardo e o Felipe Basto Meu parceiro Dedé e o meu mano Adeluis O Felipe maestro pra deixar geral feliz O Elton, o Jefferson, vamos na marcação Fagner na lateral Esse time é a seleção Vantabão U, vai pra cima, é o trem, bala da colina Vai pra cima, é o trem, bala da colina Não para U, vai pra cima, é o trem, bala da colina Vai pra cima, é o trem, bala da colina Então, u, pula, é, deixa o caldeirão ferver U, pula, é, deixa o caldeirão ferver Não para U, pula, é, deixa o caldeirão ferver U, pula, é, deixa o caldeirão ferver Não para Bonit. Se é reentrar Se é surar de gol Eu vou me repetir Eu vou me repetir Eu vou me repetir Eu vou me repetir Eu vou sempre o máximo ser campeão Eu vou me repetir Eu vou me repetir Eu vou me repetir Estou sentado Eu vou me repetir Vamos lá. São Januário, meu Caldeirão Vasco, oh lá lá, Vasco, oh lá lá Vasco, vamos cantar, sou força jovem Vasco, vamos ganhar, Vasco, vamos lutar Pra sempre vou te amar, sou cruz de malta Vou pro Maracabeu, meu Vasco, joga E vou ser campeão O sentimento não pode parar Esse é o lema da nossa nação Vasco, oh, 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 oh De lindo amor Vasco, oh, 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 oh De lindo amor Vasco, oh lá lá, Vasco, oh lá lá Vasco, vamos cantar, sou força jovem Vasco, vamos ganhar, Vasco, vamos lutar Pra sempre vou te amar, sou cruz de malta Vou pro Maracabeu, meu Vasco, joga E vou ser campeão O sentimento não pode parar Esse é o lema da nossa nação Paixão, oh, 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 oh Nós não vamos lutar, mas sempre vou te amar, soltos de malta Vou pro Maracanã ver o meu Vasco, não joga, e vou ser campeão O sentimento não pode parar, esse é o lema da nossa nação Vasco, oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas eu amo cantar, sou força jovem, mas eu amo ganhar, mas eu amo lotar Pra sempre vou te amar, soltos de malta Vou pro Maracanã ver o meu Vasco, não joga, e vou ser campeão O sentimento não pode parar, esse é o lema da nossa nação Bascão, oh, 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 time do amor Bascão, oh, 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 time do amor Apontou para a marca do pênalti, deu pênalti para o Atlético Paranaense Parecia ter indicado ali que o jogador do Atlético tinha se atirado, mas não. Vamos ver de novo o lance. O árbitro deu penalidade máxima. Daquele cheio! Daquele cheio! O rio é quei imediatamente. E sem o marido de terreno, E sem o marido de caldeão. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos todos, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Música Daquele cheiro 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 Daquele cheiro